Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sim, com a mesma roupa porque é maratona de vídeo, então vamos lá, né? E aí, vocês usam alguma coisa para finalizar o bebelo antes da escovação? Ou você é daquela que não tá nem aí, mete fonte de calor no cabelo sem o mínimo de proteção? Meu pai do céu, vocês não sabem o que vocês estão fazendo com os seus fios, estão acabando com eles. Tá? Então depois não me pague reclamar, ai eu trato tanto meu cabelo e meu cabelo só anda caindo. Tem algo de errado aí que não tá dando certo, né? Mas antes disso, eu vou falar sobre meus 4 tops finalizadores que eu não vivo sem, né? Já deu like nesse vídeo, já se inscreveu no canal, já ativou esta bonita sineta, ainda não? Vixe Maria! Me segue lá no Insta porque ela sabe da minha vida pessoal, sabe tudo o que vem pra aqui. Antes de aparecer aqui no canal, eu posto lá no Insta pra vocês, tá bom? Que é este aqui, lili.buita, né? Vão lá, querem falar comigo? É só me chamar no direct que eu te respondo. Mas vamos lá falar dos meus 4 tops finalizadores que eu amo e não vivo sem. Gente, pode ser que eu pegue o secador e não eu vou dar só uma secada básica. Não tem essa não, meu amor. Eu tenho que usar o finalizador ou um protetor térmico. Não precisa ser esses protetores térmicos de 100, 240, o que mais tem que ser um protetor térmico de boa qualidade, que proteja os seus fios de fonte de calor. Ai, lili, mas eu não uso secador, eu só uso a chapinha. Passa o protetor térmico. Nós, fios, deixa seu cabelo secar e você vem com sua chapinha, tá? Ai, lili, eu não uso chapinha, eu uso só secador. Tem que passar protetor térmico. Até naquela secada básica que você vai dar, tem que passar protetor térmico. Eu passo o finalizador no cabelo, até mesmo se eu não vou escovar e pranchar, eu sempre passo o finalizador nos fios. Porque vai que me der a louca depois e eu queira pranchar o cabelo, já tá lá protegido o meu bonitinho, tá? E eu gosto muito de finalizadores que me dá aquela sensação de um cabelo mais leve, um cabelo mais alinhado, né? Que ajuda muito. E os meus toppers dos toppers que eu tive o prazer de conhecer, eu estou apaixonada e eu não fico sem mais em casa, são esses quatro aqui, ó. Eu até fiz um relis no Instagram, mostrando os meus finalizadores, né? E resolvi gravar esse vídeo pra vocês. Bom, eu vou começar com esses dois da Rubelita Profissional, que é parceira aqui do canal, tá? E vocês encontram pelo site da Rubelita, ou como eu sempre indico, o Instagram da Lai Cosmetics, que agora também tem site pra vocês, tá? Então, ela vende os produtos da Rubelita, certo? Esse aqui é o Liso Mágico. Gente, esse Liso Mágico é um dos meus queridinhos, porque ele deixa o cabelo bem lisinho, né? Bem alinhado, o cabelo dá aquele efeito liso maravilhoso e fora que ele protege bastante. Ele é bem líquido, já tá acabando, eu vou até pedir pra Lai. Nas minhas comprinhas. É bem líquido e ele promete quanto mais você usar, mais liso fica. É indicado pra todos os tipos de cabelos, todos os tipos de cabelos, tá? Quando a gente fala todos os tipos de cabelo, a gente inclui vocês também, tá? Enesadas doidas. Porque, gente, é complicado lidar com enesada ultimamente, sabe? Que tudo tem que dizer que é compatível. Até pode ser um crime, tem que dizer que é compatível. Então, é pra todos os tipos de cabelo, tá? Inclusive enesadas. Ele dá efeito liso por muito mais tempo. Isso é verdade. Ele dura mais a sua escovação. É por isso que eu gosto tanto dele assim, tá? Bloqueia a umidade do ar, zero frizz, toque de aveludado, proteção térmica, repara pontas duplas, desembaraço imediato, nutre e restaura, brilho intenso, secagem mais rápida, livre de química. Compatível com todas as químicas para todo tipo de cabelo. Modo de usar. Você vai passar, depois da sua lavagem e tudo, você vai borrufar. E ele... Gente, ele tem um cheirinho de perfume maravilhoso que vocês nem imaginam. Passa em todo o cabelo, depois eu venho com pente, vou passando para poder espalhar mais ainda o produto e é só secar o seu cabelo e finalizar como vocês desejarem. Ele realmente dura bastante a sua escovação. Ele dá aquele efeito liso maravilhoso, né? Que é o Liso Mágico Rubelita Profissional. Ele tem 14 benefícios com a tecnologia ATH, que é aquela que a linha trata e hidrata. Temos também o Baby Queen da Rubelita, que também é sensacional. Ele é em creme, tá? Ele já é em creme. E eu passo na mão, passo no cabelo todo e depois eu venho com a escova para ajudar a espalhar mais os fios e faço a minha escovação. Eu sempre uso a minha escova rotativa. Tá, velhinha, gente? Eu não consigo me livrar dela. Eu queria comprar dessas escovas novas, mas todo mês eu desisto. A minha tá veinha e me disseram que essa escova da Mundial não dura. A minha já tem 5 anos. Já tá veinha, a bichinha pedindo para ser aposentada, mas essa aqui foi guerreira, viu? Toda mão que eu vou comprar essas novas que saiu agora, eu desisto pensando nela, mas eu vou comprar. O Baby Queen, ele é 10 em 1, tratamento capilar. Ele tem pantenol e ácido lácteo. O liso mágico, ele também tem ácido lácteo. Ah, Lili, mas eu sou inesada, não posso usar o ácido lácteo. O ácido lácteo que tem nessas composições, desses finalizadores, não é mínimo. Tão mínimo que não vai fazer efeito no seu cabelo de cair. Você usa coisas piores, tá? E não venha para cá me dizer que não é inesas. Você usa coisas piores no cabelo. E não vai, não vai estragar seus fios. Então pode usar sim. Você não pode usar uma progressiva que você usa com ácido lácteo, tá? Mas esse reparador é bem pouquinho o ácido lácteo que não vai interferir nada no seu cabelo, tá? E ele é 10 em 1. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as informações dele, porque senão vai ficar muito grande esse vídeo. Ele contém panthenol, ácido lácteo e é sensacional. Que também você encontra lá na loja da Lai Cosméticos. O outro, esse aqui, ele é da My Fuse. É o Renova Meu Cabelo também. É muito bom. E ele é em creme para cabelos danificados, tá? Ele é uma reconstrução capilar. Esse aqui eu já não uso em toda lavagem. Toda mão que eu lavo, não. Porque ele é uma reconstrução. Então eu só uso ele realmente quando eu faço uma reconstrução. Eu só não uso ele quando eu uso esse daqui, que também é da Rubelita. É uma queratina líquida, mas dá para usar como reparador também, porque ele tem proteção térmica. Mas esse da My Fuse, ele é sensacional. Eu gosto muito dele. E ele também é super cheiroso. Já esse aqui, da E-Like, gente, esse aqui é minha paixão. Esse aqui é sensacional. Eu uso bastante ele, principalmente na semana que eu não vou escovar o cabelo. Eu uso esse protetor e parece que eu escoviu o cabelo. Ele deixa o cabelo com uma leveza, bem macio, bem gostoso. Ele dá um brilho. Olha o brilho que ele dá no cabelo. Eu usei ele antes da minha escovação e olha... É sensacional. Deixa o cabelo bem leve, bem gostoso de pegar. Até mesmo quando eu não escovo, eu uso ele. E é essa a sensação que eu tenho. O cabelo leve, parecendo que eu escovei e trochei. Sensacional. Gosto muito desse S.O.S. e Like. Esse aqui, o S.O.S. e Like, vocês encontram em qualquer loja de cosméticos. Está super fácil de achar, maravilhoso e tem um cheirinho de jaca sensacional. Bom, meus amores, esses são os quatro finalizadores que eu uso e gosto muito. Esse aqui da e Like, como eu falei para vocês, que é esse daqui, o vermelhinho. Vocês encontram em qualquer loja de cosméticos, tem os produtos da e Like. Eu vou trazer vários produtos da e Like para vocês que são maravilhosos e com preço bem acessível. Já esse aqui da Rubelita, vocês encontram no site da Rubelita e tem cupom de desconto que é Lili Bonita 15 ou lá na lojinha da Like Cosméticos. Já o da My Fios, só pelo site da My Fios, mas a Like também tem lá na lojinha dela, tá? Então, esse aqui são os meus quatro finalizadores que eu não vivo sem, gosto muito de usar e ajuda a proteger bastante os fios. Nunca deixe de passar protetor térmico nos cabelos antes de uma escovação, tá? Falei isso aqui, repeti não sei quantas vezes. Seu cabelo vai agradecer. Então é isso aí, até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho, fique com Deus. Bye! Que eu fui! Que eu fui!